Você é vitória e tem a vira! Se quer, Romano, se quer, chavale! Já chame aqui! Vamos até aqui, patrôla! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Porque avisibles! Já chame! Comoscene ande? Já chame aqui! E nos vim! Boa a escana! Boa a escana! A-ha! 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 A-hi! 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 O keitar bo diwek eki? Bava! Se me está aqui na padrão, vale Se la familia, se é do que quer ela Se la familia, se é do que quer ela Oh, pavo Se la familia, se é do que quer ela Oh, pavo Se me está aqui na padrão, vale Oh, meu amor, vale Se la familia, se é do que quer ela Se ela, pavo Se la familia, se é do que quer ela Oh, pavo Música 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 Música